Hello, my friend. How are you? It's fine. I'm fine. Oh, bye-bye, see you. Hello, guys. Hello. Olá, pessoal. Ai, eu estava falando com o meu amigo ali. My friend. My friend. Yes, meu amigo. Ah, e hoje nós vamos aprender a falar algumas saudações. O que são saudações, Tia Lu? Saudações é quando a gente chega nos lugares e nós falamos oi, tudo bem? E quando nós vamos embora, nós nos despedimos. Falamos tchau, igual a Tia Lu faz aqui com vocês. Vamos aprender? Let's go. Então, vamos. Quando vamos falar oi, nós falamos hi. Hi. Ou também falamos hello. Hello. E quando queremos falar bom dia, nós falamos good morning. Good morning. E tudo bem? Como a Tia Lu pergunta a vocês. Nós falamos how are you? How are you? How are you? Como vai você? E quando vamos nos despedir, nós falamos bye-bye, tchau-tchau. E se tiver de noite e eu estou com vontade de dormir, eu falo good night. Good night. Congratulations, turminha. Parabéns. Vocês foram ótimos. Vamos recordar? Hi. Hi. Hello. Hello. How are you? How are you? Good morning. Good morning. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. 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 Goodbye. 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 Muito bem, pessoal. Vocês aprenderam as saudações, a cumprimentar as pessoas em inglês. Nós chamamos isso de greetings. 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 Saudações. Cumprimentos. Um beijo e bye-bye. Bye-bye.